O Clube da Esquina terá clássicos revisitados em apresentação de alunos do Cefarte, Centro de Formação Artística e Tecnológica no Grande Teatro Semig Palácio das Artes. Novas Esquinas é o nome escolhido. O concerto vai reunir cerca de 70 estudantes do Cefarte, alunos da Camerata de Violões, Grupo de Choro, Orquestra de Cordas, Banda Sinfônica, Cefarte, Big Band e Coral Infanto Juvenil do Palácio das Artes. A coordenação do Novas Esquinas é de Camilo Cristófaro, Gustavo Machado e Fabrício Martins. E no dia do concerto, a mostra intitulada Novas Esquinas será uma oportunidade para o público conferir também de forma gratuita a exposição de Tudo Se Faz, canção da artista visual Vânia Migoni. Dia 29 de novembro, quarta-feira, 8 horas da noite, no Grande Teatro Semig Palácio das Artes. A entrada é gratuita, então programe-se e divirta-se! Música Música